Música Pois muito bem, se você chegou nesse vídeo e não tá entendendo nada que tá dizendo no título Eu vou, deixa eu te mostrar Sou eu, esta pessoa, no vídeo do Você Sabia, com 800 mil visualizações, sou eu Então, então eu resolvi, né, fazer um negócio mais direitinho a respeito disso Muito provavelmente você conhece o canal Você Sabia, dos meninos lá do Brasil Muito sensacional, inclusive, se você não assistiu, eu recomendo você dar uma passada lá pra olhar Porém, eles fizeram um vídeo falando sobre Dubai E em vez de só falar sobre o vídeo, eu preferi mostrar pra vocês como é Música Uma coisa muito importante pra gente falar antes de começar esse vídeo é cuidado Muito cuidado com as informações que você acha na internet Eu sempre falo isso, mas é bom sempre a gente falar de novo Uma das coisas que eles falaram no vídeo foi a respeito das comidas que vem com ouro Isso realmente é verdade, tem alguns lugares que você vai que tem um cafezinho com ouro Uma coisinha com ouro, papapá, bobagem Mas não são em todos os lugares, são só em alguns lugares muito, muito, muito específicos Outra coisa que eles falaram foi a respeito dos carros Que falaram no vídeo que é muito comum de você ver carros esportivos, esses carros extremamente caros E que você vai ver muito mais esses carros do que os carros normais O que é... Por exemplo, tem esse carro aqui, é um carro bastante caro, é uma BMW Z4 Porém, eles não são a maioria, se você pode ver aqui atrás de mim Tem um casal com um Honda e um Kia Picanto Então, eles não são a maioria Eles têm, mas eles não são a maioria Ah, e também em relação aos carros descartáveis que eles falam no vídeo Os carros não são assim, realmente descartáveis Quando eles batem os carros, eles ajeitam os carros Eles não abandonam os carros só por causa disso Eles abandonam os carros por vários outros motivos Que eu já expliquei em um vídeo, se você não assistiu ainda Tá aqui no card, tá? Eles abandonam os carros, mas é por outra coisa Por exemplo, esse carro está abandonado aqui por uns 7, 8 meses E ele está em perfeitas condições Não tem nada de quebrar, né? Porque realmente a pessoa teve que ir embora do país E não teve como vender o carro Ou então porque ela não teve como pagar São outros motivos Não é porque quebrou e eles descartam o carro, não Tá? Não é assim que funciona E eu tô novamente no daquelas As áreas que eu filmei antigamente Pra mostrar as áreas pobres de Dubai É exatamente outra daquelas mesmas áreas agora E uma das coisas mais erradas que eles falaram no vídeo Foi quando eles disseram que tem mendigos aqui em Dubai Que é uma coisa extremamente muito, muito, muito errada Ninguém que tá aqui é mendigo ou não tem casa Ninguém É proibido por lei ser mendigo aqui E você pedir dinheiro na rua também é proibido por lei Então caso você seja pego pedindo dinheiro na rua Então caso você seja pego pedindo dinheiro na rua A polícia vai te deportar Então é proibido por lei você ser mendigo aqui Eu não sei Da onde eles tiraram todos aqueles valores Falando que o mendigo ganha 3 mil por mês E não sei o que E não sei o que E aquilo não existe Simplesmente não existe Todas essas casas que vocês estão vendo aqui Elas são acomodações pro pessoal que trabalha nas construções aqui E cada um deles tem casa e tem comida e ganha um salário Então ninguém que tá aqui é mendigo Porque é proibido por lei ser mendigo E você vai ser preso e deportado Caso você seja pego na rua pedindo dinheiro pra alguém Então isso é outra coisa que infelizmente não tá muito certo E uma outra coisa que eles falaram foi Deixa eu vir mais pra cá Uma outra coisa que eles falaram foi a respeito dos táxis Eles falaram que é muito comum Quando você tá aqui você pedir um táxi E vir uma Ferrari, uma Lamborghini Eu moro aqui há 3 anos e meio Quase 4 anos E nunca na minha vida apareceu uma Ferrari pra me buscar E tenho a certeza absoluta disso Nunca vai aparecer uma Ferrari pra buscar você em casa, tá? Todos esses carros que tem essa parte de cima coloridinha que estão aqui Eles são os táxis daqui E como você pode ver Todos eles são Toyotas e Nissans e é isso Ou vai ser um Toyota ou vai ser um Nissan que vai te buscar Tá aqui todos esses carrinhos coloridos são táxis E nenhum é Ferrari, infelizmente Queria muito que fosse pra falar a verdade Mas infelizmente não são É uma pena Ah, e a respeito daquele negócio dos carros voadores Aquilo é mais ou menos verdade Realmente eles estão testando aqueles automóveis voadores pra ser como táxi Mas isso não funciona agora Isso é pra... Mas se você quiser pegar um táxi hoje Nem que você seja a pessoa mais rica deste planeta Você não vai pegar um carrinho daquele Você vai pegar um táxizinho normal Embora você seja a pessoa mais rica do mundo Você não vai pegar táxi, né? Mas se você for pegar táxi Vai ser um desses aqui mesmo Coloridinho De andar no chão mesmo É então, tirando todos esses pontos que eu acabei de citar aqui Que não é realmente o que tá acontecendo no vídeo deles aí Algumas coisas que eles falaram realmente faz sentido E realmente é verdade Por exemplo Realmente teve um carro que foi entregue lá em cima de helicóptero Como eles mostraram na imagem Só que não foi porque um shake quebrou o carro dele E pediu pra ser entregue lá Foi apenas um vídeo promocional pra marca do carro E também teve uma partida de tênis lá em cima O Rafael Nadal jogou no L ponto aqui desse prédio E também não foi só porque eles gostam de brincar E é porque tá sempre uma coisa de tênis lá Foi só, novamente, mais um vídeo promocional Que teve pro campeonato mundial de tênis Que teve aqui em Dubai Então realmente aconteceram Mas não foi pelos motivos que eles citaram no vídeo Foram por outros motivos Pra resumir a história Muito obrigado pro pessoal do Você Sabia Que me colocou no vídeo lá deles E todo mundo viu e tal Foi legal pra caramba Porém é legal fazer uma pesquisa antes Eu entendo que eles botaram vídeo Porque é aquela coisa, né? Sensacionalismo dá sempre mais views Do que você falar realmente que acontece Entendo que foi só por views Mas também é bom o pessoal saber como é que funciona de verdade Quando não tem todo esse mistério a respeito dessa cidade Então é isso Acho que tá bom, né? Já falei demais, já mostrei coisa demais Vamos simbora pra casa Que tá uma quentura dos infernos aqui É aquela coisa Dubai é uma cidade muito sensacional Realmente é extremamente legal Muito sensacional Primeiro mundo, outro nível Mas a galera às vezes dá uma exagerada, né? Sem motivo nenhum Dá view Mas é exagero Tá aí É assim que realmente é Tchau 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 Tchau